Música Hey amigos, aqui quem falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa sobrevivência aqui em starve.io E nossa, eu já dei o azar de ficar a noite aqui, então eu preciso trabalhar rapidamente pra conseguirmos pegar recursos pra fazer a nossa fogueira, senão eu já vou morrer aqui Ainda bem que tem pedra ali e tem árvores por aqui né, então eu acho que eu vou conseguir fazer pelo menos a nossa fogueira galera, então deixa eu colocar aqui a minha ferramenta Olha só, já vamos pegar bastante pedra aqui, nossa tomara que eu não morra, não morra por enquanto Godenote, vá, você acabou de iniciar essa grande jornada, incrível Deixa eu colocar aqui pra pegar madeira, please, por favor, me dê madeira, muita madeira, madeira demais, madeira incrível, vai, 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 rápido, rápido, preciso de mais madeira, não é? Preciso de 30 madeiras, faça rapidamente, ali parece que tem coelho, enquanto isso eu vou andando aqui pra ver se eu acho arbusto galera, pra justamente a gente conseguir comida também Porque senão a gente vai morrer de fome aqui né, olha só, tem uma galera aqui, olha só que sensacional, deixa eu me esconder aqui né, deixa eu colocar aqui mais, eu vou colocar mais uma fogueira aqui ó Só pra galera se aquecer legal né, eu queria comer alguma coisa, mas parece que a comida até é meio escassa por aqui, não é mesmo? Eu vou me aquecer, eu vou tentar andar por aí pra ver se eu consigo, nossa o cara faleceu ali galera, aconteceu alguma coisa Olha o tamanho da aranha ali ó, apareceu, nossa senhora, parece que a gente começou muito bem aqui, não é mesmo? A gente parece que começou muito bem aqui, eu quero comida, eu quero comida, peguei, 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 beleza, deixa eu comer A aranha tá atacando todo mundo, bicho, tá todo mundo aqui ferrado, vamos correr daqui, meu Deus do céu Ó, achei recursos aqui de pedra muito bons galera, só que eu tô com muita, muita fome, meu Deus do céu E a gente precisa comer urgente meus amigos, calma, calma, não, beleza, comi, deixa eu comer aqui, beleza Nossa senhora, será que a gente vai conseguir sobreviver? Eu quero muito sobreviver galera, e aqui tá sendo a prova de tudo, não é mesmo? E a gente tá conseguindo pelo menos se manter de uma forma muito tensa aqui, sobrevivendo Mas o nosso HP já vai acabar, por que tinha que escurecer logo na hora que eu comecei esse vídeo? Ó o cara enfrentando o lobo ali, será que ele vai conseguir bastante carne? Eu acho que ele vai conseguir bastante carne, eu acho hein? Eu nunca enfrentei um lobo aqui galera, ih caramba, vai matar, vai matar o cara Ih, consegui a carne, uou, deixa eu assar a carne, eu comi uma carne sem querer aqui galera Ah não, sai daqui aranha, sai daqui aranha, não vem me atacar não, sai daqui, sai fora Eu quero aquela frutinha, meu Deus, só que eu acho que a carne vai encher bastante galera Deixa eu comer, uou, e o que que é esse negócio aqui? Eu não sei o que que é isso não Hello brother Eu vou ficar aqui me protegendo do frio, e aquele lobo foi uma grande sorte galera Porque aí a gente conseguiu recuperar bastante da nossa fome, que tava bem tensa né Eu quero muito pegar, ih acabou, meu Deus do céu, ferrou, foge todo mundo Corram para as colinas, corram para as colinas, fujam todos Vamos buscar mais uma, ai tem logo uma aranha ali bicho Vamos fugir daqui, vamos pegar madeira, pega madeira aqui Vamos ver se a gente consegue fazer rapidamente outra fogueira Olha o lobo correndo atrás do pessoal Sai daqui lobinho, sai daqui lobinho Eu não quero papo com lobinho não E eu vou ficar perto daquele arbusto lá galera, que a gente tava pegando comida né Deixa eu ver, ele tava por aqui, não tava? Aqui ó Vou colocar de volta aqui Rápido, rápido, a gente vai morrer Aí a gente vai morrer, eu acho que, ou será que não? Será que não meus amigos? Não sei Mas a nossa fome ali, tá abaixando também E a nossa vida também tá abaixando Meu Deus, o que é isso? Tá muito insano isso daqui galera Come Boa garota, aquele coelho poderia vir aqui pra morrer né O que a gente faz com isso? Isso daqui é um carvão? Não sei galera, não conheço isso Eu nunca matei um lobo pra saber o que é isso Mas, eu percebi que o lobo dá comida né Muito bom isso Eu poderia regenerar meu HP agora Ô louco, chegou o dia! O dia mais feliz, o dia mais clarinho, mais bonito Eu preciso só pegar mais comida aqui Porque, nossa, tá tenso aqui galera Será que eu encontro alguma vila por aí? Vamos tentar andar por aí Pra ver o que a gente pode achar de comida Porque o que eu preciso agora Realmente Olha só o tanto de arbusto aqui Meu Deus, achamos o lugar certo meus amigos Deixa eu pegar aqui bastante comida Deixa eu comer tudo aqui Opa, com licença Desculpa, não era pra bater em você Era pra pegar aqui a comida Eu quero muito comer alguma coisa O cara tá destruindo Para destruir o baú do cara mano Para, para Você é muito feio fazendo isso cara Isso daí não pode se fazer Isso daí é mal Isso daí não é legal E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar madeira Porque eu tenho que começar a me preparar aqui Fazer mais arbustos de comida E eu acho que hoje foi o dia mais insano Na qual eu sobrevivi aqui no Starve galera Porque a gente tá indo muito bem aqui Deixa eu pegar aqui Comida Porque eu preciso comer E ficar sempre com a nossa fome boa né E a galera ali tá focando no baú do cara mano Isso daí é tipo É roubo né Isso daí não é legal E eu só quero comer Eu quero comida pra comer A boca foi feita pra comer Deixa eu colocar Deixa eu pegar isso daqui Opa Deixa eu pegar isso daqui E dividir com ela ali Porque deve ser dela tudo isso né E eu também preciso plantar galera Seria bem interessante eu plantar De que é esse baú na verdade Olha que legal Quando a gente encosta aqui A gente pode usar esse baú Então será que é um baú de tipo todo mundo Porque não fui eu que fiz esse baú Esse baú já estava aí E agora tem um lobinho ali Olha o lobinho Olha o lobinho Eu precisava de uma crafting table Pra fazer ferramentas de pedra galera Seria bem interessante a gente fazer Picareta de pedra Até mesmo uma espada né Pra estar enfrentando o lobinho Então assim Eu vou pegando já recursos aqui Pra justamente a gente Acelerar esse processo A gente está recuperando nosso HP De uma forma lendária Olha o tamanho dessa pedra Que essa pedra aqui parece que está lotada De recursos Acabou agora Ali tem no caso um coelho Com licença Deixa eu pegar aqui Bastante comida Com licença senhores Muito obrigado Comida é sempre boa aqui Pra estar regenerando A nossa incrível vida E olha só galera Colocaram uma crafting table aqui Deixa eu ver Eu posso fazer Não Não vou fazer Aquilo ali é parede Vocês falaram que era parede né galera Ih o cara Ih caramba Ferrou Ferrou mano Corre Sai daqui lobinho Não 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 Corre do lobo Corre do lobo Não enfrito o lobo Porque o lobo é muito forte É muito resistente E a gente não vai conseguir Enfrentar esse lobo Sai 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 de mim Sai de mim Pega isso daqui Boa Que que é isso aqui galera Que que é isso Ué Ah olha só Pra gente colocar recursos ali A gente pode colocar madeira né Olha que legal meu Eu vou Não Eu não vou testar não Porque eu tenho pouca madeira Então eu vou pegar mais madeira Aí eu testo depois Mas provavelmente deve ser talvez Uma fornalha Será Não sei Parece ser uma fornalha Onde está pedindo madeira Porque é o único recurso ali Na qual ele estava deixando A gente colocar né Então assim Deixa eu ver o que eu posso fazer agora Ainda posso só fazer isso Que trecho O mais importante É a gente ter um estoque gigantesco De comida galera Se a gente tiver um estoque Muito legal O que eu posso fazer aqui Eu posso fazer uma folha Isso mesmo Eu posso fazer também sementes Olha aquele cara full diamante cara Olha esse cara full diamante Que bonito Nossa Ele Não não Mata não Eu não acredito que eu sobrevivi A ataques de aranhas Lobos Ao frio A fome E acabei morrendo Para um cara que estava cheio De equipamentos de diamante É sério isso Mas tudo bem né Fazer o que É a vida né galera A gente é surpreendido Por coisas Que a gente não imaginava acontecer E a gente vai pegando aqui Um pouco de madeira Porque a gente vai precisar Da madeira Para fazer mais recursos E recursos Fazer mais coisas Olha o cara trazendo duas aranhas Esse cara Que que é isso Esse cara É louco Suicida Olha só É diamante aquilo ali Parece ser uma pedra muito bonita Que tem um formato Meio estranho Se vocês analisarem Olha esse arbusto Galera Caramba A gente precisa de toda essa comida Muito obrigado Muito obrigado Eu preciso fazer uma fogueira Urgentemente Vamos quebrar tudo aqui Rapidamente Ah já tem uma fogueira ali Sensacional mano Deixa eu me aquecer aqui Amiguinho Deixa eu me aquecer aqui O cara tem uma lança cara O cara é logo um índio Logo um indião Olá amiguinho Eu sou seu amigo ok Eu não quero Hello Hello Friend Eu vou fazer mais uma fogueira Porque o carinha ali Que me ajudou Ele quer fazer time no caso né Mas Eu queria fazer mais uma fogueira Justamente para a gente Ficar pegando comida ali né Que é muito importante A gente sempre estar nos alimentando E aqui tem pedra também do lado Fora que tem esse arbusto aqui Que está me dando bastante comida né Então vou pegar bastante pedra aqui Olha esse coelho Apesar que a gente não vai conseguir derrotar esse coelho Esse é o problema Deixa eu me aquecer aqui mais um pouco Porque se aquecer agora é o mais importante Eu poderia estar fazendo a semente aqui Mas a nossa fome também ali Está meio que me preocupando né Então eu não quero fazer a semente E gastar no caso Essa comida na qual eu tenho na reserva Então eu vou comer ela Justamente para a gente recuperar Tudo aqui para ficar bonitão E a gente depois pega mais comida lá em cima né Se tiver ainda Porque o cara acabou de subir aqui E provavelmente ele pegou Ele pegou Eu sabia que ele ia pegar Eu sabia Ele pegou Mas tem mais um aqui galera Deixa eu pegar aqui a comida E sempre me regenerando aqui bonitamente Tomando muito cuidado com aquele cara lá Que está cheio de armadura de diamante E nossa galera Fiquei com uma vontade de fazer uma live de starve agora Sério Eu fiquei com muita vontade de fazer uma live de starve Justamente porque tem muita coisa Para se fazer aqui Tem que sobreviver muito ainda Ô amigão Ô nós somos amigos cara Que que é isso Ô louco A galera aqui é muito bruta bicho Que que é isso meu A galera aqui briga de fácil demais Deixa eu matar esse coelho aqui mano Esse coelho Na verdade eu quero fazer galera Eu quero fazer um recurso aqui ó Calma calma Eu quero fazer uma espada Eu quero muito fazer uma espada Por que? A espada vai facilitar De nós estarmos pegando Esses animais aí Que fica correndo Coelho por exemplo A gente vai conseguir muita comida com eles E assim a gente consegue sobreviver Muito mais fácil né Então a gente precisa só disso Para ficar tranquilão Deixa eu comer isso daqui então Agora temos a espada aqui E eu vou buscar esses coelhos galera Olha lá Tem um coelhinho ali bem serelepe ó Quero ver fugir agora Cadê? Toma 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 seu serelepe Pronto Conseguimos já uma carne de coelho Perfeito Deixa eu pegar esse outro coelho aqui ó Pega esse coelho aqui Pega esse lobo aqui ó Pega esse lobo Sem dó Pega esse lobo Bora 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 Arregaça ele A gente vai morrer Meu Deus A gente vai morrer Não Lobinho Lobinho Opa consegui muita carne meus amigos Consegui muita carne Eu vou assar todas essas carnes agora Porque a gente vai ter muita comida E a gente conseguiu pele de lobo E pele de coelho Agora eu descobri o que é galera Aquilo ali é pele E isso provavelmente deve ajudar a gente a fazer armadura Talvez Não sei né Mas conseguimos essas peles Que vai ajudar bastante E eu vou comer essa carne aqui Pra regenerar o nosso HP Porque tá acabando ali Como vocês podem perceber E a nossa fome também Que tá aí meio complicada De se lidar com ela Porque ela tá sentindo muita fome Né mano Então assim O que eu recomendo vocês estarem fazendo então galera Fogueira Depois a gente faz uma espada Caça coelho Porque a carne enche mais aqui da nossa fome E fica se aquecendo né Porque é muito bonito ficar se aquecendo também A gente tá se regenerando agora Porque a nossa fome tá legal Tá bem bom E aqui tem mais um coelho Pra gente tá caçando Não é mesmo A gente pode encurralar ele ali na árvore E arregaçar ele assim ó Toma Toma coelho Toma Volta aqui Volta aqui coelho Volta aqui Toma Toma Vem aqui coelho Conseguimos dar mais um dano nele galera Infelizmente a nossa espada Ela é de curta distância Então a gente tem que ficar caçando Esse coelho Toma Conseguimos mais uma carne Tá vendo Dessa forma aqui a gente consegue Bastante madeira E olha a hora Se não temos aqui Um iron É isso Não sei galera Deixa eu pegar aqui Ah não tenho Não tenho como Porque eu já tô cheio de coisas né Outro coelho Aqui coelhinho Toma aqui coelhinho Toma aqui coelhinho Toma aqui Toma Morreu Aê Vou pegar frutinha Porque eu acabei de comer a carne Pra regenerar mais a nossa fome Mas é basicamente isso A sobrevivência galera E esse jogo aqui Por ser demorado dessa forma Você precisa se dedicar bastante a ele Ficar bastante tempo Pra você conseguir todos os recursos Eu acho que uma live Seria bem interessante Da gente Sei lá Fazendo time Buscando aí Recursos Todos juntos né Então eu vou ficando por aqui Com esse episódio meus amigos Muito obrigado a todos que assistiram Se curtiram Não esqueça de deixar o gostei Pra dar aquela força Vou contar com o apoio de vocês E olha só Essa vila incrível Meu Que vila maravilhosa Eu vou Eu não sei Acho que ele tá querendo Tá querendo me destruir Esse carinha aí ó Eu acho que é isso né É Eu acho que é a vila dele ali galera Só que ele não quer deixar Mostrar a vila dele Mas a vila dele tá muito bonita Viu E é isso meus amigos Então até a próxima Um abraço E falou Lô